Os vereadores de Jundiaí receberam representantes da gestão municipal de assistência social para apresentar dados sobre a população em situação de rua na cidade. A gente vê que está aumentando muito o número de pessoas em situação de rua e a gente quer entender o porquê que está acontecendo isso. E a gente tem que entender a essência disso, a causa, para a gente poder fazer um trabalho social, um trabalho de recuperação dessas pessoas, de repente um trabalho de repatriação, para a gente poder realmente dar uma solução. O principal ponto que nós tratamos nessa reunião foi apresentar aos vereadores o censo que nós realizamos para atendimento da população em situação de rua de Jundiaí. Esse censo permite que a gente possa compreender a dinâmica de migração desse público no nosso território, quais são as principais demandas desse público, os motivos que trazem essa população em algum contexto a procurar Jundiaí e de que maneira podemos construir políticas que consigam dar conta de auxiliar essa população para que possam sair da condição de pessoas em situação de rua. Nós estamos sugerindo para os vereadores criar uma frente parlamentar para discutir esse tema de maneira mais ampla e aí sim chamar a prefeitura, chamar as entidades, as igrejas e todo mundo que cerca esse tema para a gente poder desenvolver ideias, sugestões, políticas públicas e ajudar o trabalho que a prefeitura já tem feito de muita excelência. Jundiaí